Olá amigos, tudo bem com vocês? Cássio do canal Cássio Artesanato Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fiz porta condimento bacana, bem legal Usando apenas paletes e alguns vidros de condimento de azeitona que eu digo em casa Projeto bacana, simples, tranquilo de fazer Acompanhe o vídeo, se gostar curte, compartilha Se inscreva no canal e bora para o vídeo E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.